Fala galera, tranquilidade total ou nada bem, eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez voltamos, voltamos com The Binding of Isaac Nuclear Apocalypse Modification. Bom, o pessoal achou que eu não ia mais jogar o jogo, mas sim galera, eu vou jogar o jogo. Não me recordo com quem eu joguei a última vez, se eu não me engano foi com o Blue Baby. Dessa vez eu vou jogar com a Ivy, mas antes galera, recado patrocinado, se liga. Janowski, nosso brother Janowski, todo mundo conhece muito bem ele, tá com um canal muito, muito divertido em relação a mágicas. Você aí que gosta de mágica, dá uma olhada no canal dele, ele tá fazendo de um modo que eu achei muito interessante, ele faz com pessoas aleatórias e não simplesmente com a câmera, ele entra lá no Migo, por exemplo, conversa com as pessoas e faz a mágica com as pessoas. Eu acho que o maior divertido dessa brincadeira é a reação da galera, então dá uma olhada no canal Janowski, primeiro link aqui na descrição. Belezinha? Vamos nessa mano, vamos jogar com a Ivy, The Joker. Cara, tem tempo que eu não jogo essa modificação aqui, velho. Tem bastante tempo que eu não jogo essa modificação e olha lá, nós temos um início muito, muito interessante. O que que tá pegando? Eu tenho Judas Freaking Shadow, eu tenho Freaking Lukefoot, Ball of Tar. Eu vou pegar ambos, agora eu vou utilizar The Joker. Vou perder os meus corações independentemente do item que estiver aqui. Se liga, que me calpiu. E é isso aí, cara. Olha lá, eu já pego a Whore of Babylon. Mano de Deus, isso aqui promete, velho. Isso aqui promete, se liga. Perfeito, morri. Voltei como Judas Shadow. Dois corações. Vou pegar aqui mais um HP, mais um Soap, mais... HP mais Soap? What? Vou pegar aqui um Soap, HP Down, Damage Up. Então eu tô muito bem aí, muito bem de verdade. Colocar essa bomba aqui só pra poder pegar o coração. Um coração nessa altura do campeonato é super bem-vinda. Não sei se vocês recordam, mas o difícil aqui desse jogo é você conseguir de fato uma build que vai te dar um sustain até o final do mesmo. Então, note que as coisas são bem difíceis. O pessoal anda reclamando bastante que o jogo tá escuro. Galera, sinceramente, eu gravo como eu sempre gravei. Eu não sei o que tá acontecendo. Talvez a outra modificação tenha deixado o jogo de fato mais escuro. Só que eu não sei, cara. Eu tirei a outra modificação, que era o Silver Mod. Tô jogando essa aqui na Morelves, né? Vamos ver. Vamos ver de qual que é. Bom, posso utilizar isso aqui, que ainda assim vai aumentar o meu dano, que já tá absurdo, que já tá ridículo. Vamos nessa, cara. Esses tiros aqui que atravessam pedras me ajudam pra garalho. Pra garalho, velho. Let's go! Não se esquece, galera, like favorito. Isso ajuda muito o Mano Elismar na divulgação do vídeo e do canal. Vamos que vamos, velho. Imagina eu bater 500 likes. Ia ser uma parada sensacional. E agora, mano? Que decisão difícil, galera. Eu vou pegar o Cricket's Body. Eu acho ele um excelente item. Apesar do Ranged Down que ele me dá, eu acho ele um excelente item. E é um dos poucos itens que, de fato, vai te carregar aqui dentro do jogo. Então, opte por ele, tá? Acho que vale muito a pena você pensar em pegar o Cricket's Body e brincar com ele aí. Vamos nessa. Nossa... Hum... Beleza. Beleza. Um coração. Ótimo. Ah, utilizar The Joker. Quero e quero. Beleza. Não me vem o HP Up, tá? Então, eu posso pegar tranquilamente. Não sei se vocês se recordam. Mas eles modificaram isso. Ele te dá, ainda assim, o... Ao Stats Up. Só que, dessa vez, ele te dá um coração fantasma e não um coração vermelho. O que é sensacional, cara. O que é sensacional. Entra aqui. Uh. Uh. Interessante. What? Ah, não. Cara, juro que eu não queria ter pego isso. Juro que eu não queria ter pego isso. Só que... Olha que sensacional, velho. Ué. Agora sim. Meu range tá muito alto. Ai, cara. Que bom, velho. O range muito alto é sempre bem-vindo. Bom, eu não queria ter pego o tiro morcego. Porque eu tô cansado já de ver o tiro morcego. Apesar de ser um tiro bem divertido e interessante. Me cansa. Sério. Ficar vendo o mesmo tiro forever é muito zoado, cara. Nossa. The Bide of Eyes aqui, apesar de ser um jogo que toda vez que você... Você joga, ele te dá uma experiência nova. Até por isso que eu jogo tanto assim esse jogo. Você meio que se cansa dos itens, né? E você quer combinações diferentes sempre. Champions Belt ou Home In Tears? Complicado, hein? Complicado. Ali tem um range up. Shot speed up. Speed up. Só que, sei lá. Deixa eu ver aqui. O Tears tá muito baixo. O cara, pra pegar um Home In Tears agora... Mas foda-se, eu amo esse item. Vou pegar ele, galera. Mesmo sabendo que não é a melhor escolha, tá? Pense direitinho se você vai fazer isso aí ou não. Porque... Tá ligado como é que é o proceder, né? Utiliza isso aqui. Vamos nessa. Uh. Bons itens. Bons itens. Pega tudo. Cats on Nine Tails também te dá damage up. Então, claro que eu vou estar pegando todos os damage ups que aparecem pra mim. E meu dano, meu brother. Meu dano já tá uma parada absurda, tá? Já tá uma parada realmente absurda. Vamos nessa. Vamos nessa. Wow. Very good. Very good. Bom, achei que meu dano tava absurdo. Tava abusivo. Tava realmente hardcore. Só que, olhando agora, já não tá tão assim não, tá, galera? Se eu tivesse matado esse cara aqui com um tiro só, eu realmente estaria muito bem. Só que não foi o que aconteceu. Parcimônia. Beleza. Pegar aqui 0.3 de damage. What? Esse dano, cara. Que coisa ridícula. Nossa, olha aí o Smart Fly. Se liga. Caracas. Esse maluco mexendo com a gravidade, velho. Eu já falei pra vocês algumas vezes. Esse lance de mexer com a gravidade é um grande problema dentro do jogo, na minha opinião, né? Ok. Vou pegar isso aqui mesmo. Evil Range Shot Speed Up. Quero bastante. Speed Down. Holy Nelson. Bom, meu Speed Ele tava relativamente tranquilo. Eu ainda não achei a minha sala adorada. Eu vou voltar. Eu tenho chaves. Se eu não tivesse chaves, eu acho que... Que eu ficaria mesmo assim, tá? Porque eu tenho um Two of Spades. Então, chave aqui não vai ser problema. Nice. What? Como assim, cara? Não tem nada. Nada ali. Eu, hein? Que bugado. Esse mapa transparente. Não sei não, hein? Poderia pegar o HP? Pô, poderia, velho. Ele deveria? Não, não deveria. Então, deixa esse HP ir pra lá. Finge que ele nunca existiu. Very good. Peguei mais uma chave. Excelente. Antes de utilizar a chave, eu vou usar o Two of Spades, tá? Beleza. Nada de viajar. Tá muito caro. Mas tem um de carnaval. Cara, isso aqui é muito bom, velho. Crystal Ball. Holy Nelson. Cinco chaves. Então, eu vou utilizar uma chave pra poder entrar aqui. Não vou usar a Crystal Ball por enquanto. Não tem necessidade de eu utilizar a Crystal Ball por enquanto. Então, vamos nessa, velho. O esquema aqui é só descer e vazar na Brachyara. Galera, vai dar muito certo, velho. Tô botando muita fé nessa run, brother. Let's go. A combinação inicial foi muito boa, velho. Judas Shadow mais o Whore of Babylon te dá um dano absurdo logo de início. Então, vale muito a pena você pensar, hein? E manter essas duas combinações e fazer a boa de fato. Vamos nessa. O que nós temos aqui? Hyrule Fenty. Holy Nelson. Holy Nelson. Pega isso aqui e vambora. Oh, oh, oh. Olha isso aqui, cara. Olha que itens deliciosos. Tem como ficar triste com esses itens? Tem como ignorar esses itens? Meu Deus do céu. Damage tão simples assim caindo na minha mão? Cara, quero demais, velho. Quero demais. Olha que... Cara, isso aqui é uma cena maravilhosa, velho. Meu Deus do céu. Eu tô muito absurdo. Sério, meu dano tá ficando muito absurdo. Pra melhorar, eu deveria pegar algum multiplicador de tears, de lágrimas. 20-20, quadshot. Acho que nem tem quadshot nessa modificação. É difícil achar, pelo menos. Cara... Mas tá fluindo, galera. Holy Nelson. Outro Hierophant. Excelente. Excelente. Cara, ali quase indo pro limbo. Wow, wow. Quase que ele me acerta. Beleza. Quando os dois ficam bem próximos, assim, fica bem fácil de acertar os dois. Vou pegar esse aqui. HP, tears up, tears up, shot speed down. Shot speed down, ele fica interessante porque diminui o espaço entre um tiro e outro, cara. Isso é muito louco, velho. Sério, isso é muito louco. Pega isso. Usa isso. Screw you, motherfucker. Screw you. Isso aqui vai me dar... Acho que o meu tiro já tá no máximo. Não vale a pena eu ficar utilizando isso, então. Vamos nessa. Vamos limpar essa sala aqui antes de usar o meu big lance. Eu já expliquei pra vocês que fica difícil pra eu poder me encontrar, já que o meu programa de gravação, ele fica em cima... What? Really? Já que o meu programa de gravação, ele fica em cima ali de onde tá a carga. Aí eu fico meio perdido muitas vezes. Mas tudo bem. Vamos nessa. Ai, cara. Eu vou ter que dar um full clear nesse andar, galera. Porque, de qualquer forma, eu quero dar uma olhada ali na minha sala dourada, tá? Uma sala vazia. Sensacional. Ah, nem foi tão difícil assim. Nem foi tão difícil assim. Willis Mares... Willis Mares? Willis Mares? Vários Mares. Ai, beleza. Des tranca aqui. Olha, foi bem válido isso aqui, cara. Eu acho que pegar o rabo do gato logo assim de início é muito bom. É super bem-vindo. E o melhor, cara. Você tem a certeza que no chest você vai se dar muito bem. Olha, Nelson. Olha esse damage, cara. Ai, delicioso. Delicioso. Bom, nada aqui me interessa. A carta me interessa, na verdade. Quero dar um... Ai! Caracas, devem dar um dano muito bom. Cartinha. The sun. The sun. What the hell? Eu acho que ficou uma aranha e eu ia esquecer de matar ela. Agora deu, né? Obrigado. Tá dropando muito o coração branco, cara. Que bruxaria é essa? Alguém sabe me formar? Eu não sei se eu tô jogando na versão mais atualizada do Nuclear Apocalypse Mode. Eu baixei essa versão aqui na primeira vez que eu gravei os vídeos pra vocês. Então eu não tenho certeza absoluta se é de fato a última versão. Mas provavelmente é a última versão, tá? Eu não sei como eles estão atualizando esse mod, não. Porque quando você entra lá no... The Binding of Mod. Modding of Eyes aqui, na verdade. Você nota que... Que quando você clica em novas modificações, Monicol's Power com certeza. Aqui eu já peguei tudo que eu gostaria de pegar, então tanto faz. Vamos nessa. Monicol's Power é muito bem-vindo. Então quando você clica lá em novos mods, isso aqui custa aparecer, tá ligado? Então é isso aí, mano. Oh, meu Deus. Era disso aqui que eu tava falando, galera. Vamos pegar isso aqui também. Tira esse shot speed up. Caracas, olha que lindo. Olha que lindo. Consegue no ataque, beleza? Vamos entrar aqui. Olha, isso aqui foi um excelente negócio. Isso aqui foi um excelente negócio, cara. Beleza. Beleza. Meu boss, ele tá... Uma distância considerável. Mas por enquanto tá de boa. Skepler, Skepler é muito bem-vindo, cara. Eita, nois. Eu vou ter que pegar o Skepler. Acho que... Acho que é bem válido, tá? Vamos nessa. Skepler, eu confio em você, cara. Nossa! Olha esse damage. Ai, o cara desapareceu, velho. Foi deletado. Meu Deus, tá muito forte. Isso aqui tá muito forte. Bom, por enquanto tá muito forte, né? Vamos ver como isso aqui vai se portar nos bosses lá na frente. Sereno. Vamos nessa. Minha sala dourada tá lá pra cima, incluindo a minha loja. Então, vale muito a pena eu passar por lá. Eu acho que deixar isso pra trás vai ser bobeira da minha parte. Isso é sério. Vamos lá. 25 centavos, please. What? O cara não deixou nada. Caracas. Que pilantragem. Que pilantragem. Black Candle. Meu Deus do céu. Que item sensacional. Hive Mad. Giant Spiders and Flies. Excelente, galera. Isso aqui faz com que esses pontos brilhantes, que são aranhas, matem os meus inimigos ainda mais rápido, tá? Beleza. HP sempre bem-vindo também. Ok. Como assim, velho? Olha esse dano. Que coisa ridícula. Tá, tudo bem. Não tem problema, na verdade. Isaac. Mamãe. GG. É. Tô me importando muito bem em relação à mãe. Cara, a mãe, pra quem não se... Quê? Isso foi sério? Pra quem não se lembra, a mãe, ela também tem a vida super overpower. É bem complicado de se dar com a mamãe. Monswigs. Eu acho que não vale a pena pegar o Monswigs. E na... Really, nigga. Sério, que eu me matei. Na real, acho que não vale a pena passar por isso aqui não, hein, galera? Só acho. Aqui eu peguei tudo que eu tinha que ter pego. Beleza. Eu vou fazer na Brachyara. Porque... Boss Rush, ele é muito legal. Já falei que eu vou fazer isso aqui em live com vocês. Só que é isso aí, mano. Vamos nessa, The Joker. Olha. Eu vou fazer uma parada bizarra. Eu não vou pegar nada. Ai, Willis Mar, você tá drogado? Não, cara. Eu não tô drogado, velho. É porque... Nada ali vale a pena de verdade. Então, acho que por enquanto... Acho que por enquanto eu tô bem, galera. Acho que por enquanto eu tô bem. Vamos passar nessa sala aqui do lado? Tá bom. Uma moeda é melhor do que moeda nenhuma, né? Eu preciso, obviamente, de no máximo... What? Sério, esse item. Meu Deus do céu. Que coisa ridícula. Eu preciso do máximo possível de moedas. O negócio é conseguir o máximo possível de moedas, né? Os caras tão sendo deletados, velho. Isso é muito bom, mano. Na moral. Holy Motherfucker. Esse item... Ah, esse item, caras. Esse item é sensacional, mano. Let's go. Bom, pegar aqui mais um Broken Heart. Excelente. Ah, é. Puta, mas não esqueço dessa porcaria aqui. Esse item é que simplesmente não vale a pena. Eu não gosto dele. Viva com isso. Eu não gosto de você. Ai, caraca. Você é uma menina, né? Tudo bem. Vamos que vamos. Vamos lá. Faltam duas cargas pra minha parada ainda. Espero estar indo pro lado correto. Claro que não, né? Porque meu nome é o Elismano. E... What? Olha a voz falhando. Ah, The Sun... A The Sun ainda vai ser muito inútil o cara lá na frente, pra ser sincero. Então, acho que por enquanto compensa eu ficar com a Roda da Fortuna. A Roda da Fortuna talvez me dê um item lá no... 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 Que é muito bom. Quatro chaves. Excelente. Muito bom. Acumular a chave nessa altura do campeonato vai ser super bem-vindo. Beleza, galera. Aqui vamos. Ó, a vida do cara tá descendo muito bem, velho. Boftar tá ajudando pra caralho, o que é muito bom. Essa música, cara. Que música sensacional. Que música sensacional. Pena que ela vai me dar flag. Mas tudo bem, guys. Não se esquece. Like favorito pra mim é o melhor pagamento, mano. Isso é muito bom. Vamos que vamos, velho. Subindo, mano. Subindo. Se bem que ganhar uns dólares aí, hein. Hum... É divertido também, mas... Ok, galera. Ai, tudo bem. Vai. Vazando. Uh. É que eu sei. Hayla! 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 Uh. Dois baús de pedra. Interessante. Eu tenho que voltar ali de qualquer forma. Cara, Smorrock. É a sua hora de brilhar. Só que nunca, né? Porque... Meu nome é Willis Mare e eu sou azarado. Será que eu consigo explodir essa parede? Very good, so nice, galera. Que sensacional, mano. Agora eu vou sair por aqui. E eu não tenho o que passar lá na sala grande mais. Nossa, sério? Que tem dois mega gordos motherfuckers aqui? Cara, eu nem ia matar vocês. Mas já que vocês tiraram a minha bomba ali do outro lado... Acho que o que vocês merecem é a morte. Beleza, 44 moedas. 44 moedas. Não tenho moedas o suficiente ainda pra eu poder estar realmente overpower. Mas... Mas tá chegando lá, cara. Tá chegando lá. Metade já. Na real, pouco menos da metade, né? Mas tudo bem. Eu sou matemático. Eu sou fisioterapeuta e do que eu manjo a joelho. Se bem que... Pô, já falei pra vocês diversas vezes que eu já participei das finais das Olimpíadas de Matemática. Sempre gostei pra caralho, assim, de Matemática, de Física. Acho que... Que... Que é super bem-vindo você aprender não só aquilo que você gosta, e sim aquilo que é necessário pra sua vida. Ai, o Elismar, mas que dia que eu vou usar a fórmula de Bhaskara? Cara, se você fosse uma pessoa inteligente, você ia gostar de Bhaskara. Você gostaria de trigonometria principalmente, cara. Porque isso te ajuda muito no seu dia a dia e você não manja. Sabe por quê? Porque você não estuda. Sério, porque você é idiota. Então sua noção de espacial é ridícula. Mas tudo bem. Vamos nessa. Vamos nessa, mano. Você não tem o direito de não gostar das matérias das escolas. Eu acho que... Bom, vamos entrar nesse assunto, pai, já que eu comecei. Eu acho que as matérias das escolas deveriam ser flexíveis. Por exemplo, você gosta muito de Física... Sei lá. Vamos lá até aqui pra cima. De Biologia e... Sei lá, você gosta mais das áreas humanas. Vai, vamos colocar assim. Pô, então você deveria ter uma carga horária muito maior para as partes humanas, para as áreas humanas. Olha que sensacional seria isso. Caraca, você deveria ter chegado aqui com a carga. Só falando. Só falando. Fizei no xixi. Levei daninho. Tudo bem. Imagina o ácido úrico desse cara. Imagina como que dá isso aqui. Ah, é o Mulligan. Pode crer, mano. Mulligan é GG, velho. Mulligan é realmente... É, puta. É realmente muito bom. Bom, preciso de mais uma sala ainda. Cara, Mulligan tá muito overpower. Sério. É, tá absurdo. Ainda mais com Giant Fly and Spiders. Fica muito bom. Concussive Tears. É muito velho nice isso aqui, caras. É muito velho nice. Bom, descendo. Vamos nessa. Partiu. Partiu o boss, caras. Partiu o boss. Mano, essa combinação de aranhas e moscas, isso me deixa muito forte. Isso me deixa muito forte. O que? Esses caras. Todos fizeram barulho na mesma hora. Eu fiquei meio assustado. Vamos lá. O que? PHD? Realmente? Agora? Nem quero. Vou te ignorar. PHD? Porque eu levei tanto ré... Na verdade, eu sempre levo ré, né? É, cumpri-los. Eu não sei por que eu ainda testo. Mas tudo bem. Bombinha. Mais uma sala. Carta. Preciso de uma carta. Desébio. Tá, me deu coração fantasma. Tem o Tiki. Aê, galera. Sensacional, cara. Tiki vai tirar aí 10% da vida do meu boss. E levando em consideração que ele tem 100 mil de vida. 10 mil de vida, por exemplo, é algo muito bom. Então, olha lá onde é que a gente já tá... Ah, fala sério, cara. Muito foda, brother. Muito foda isso aqui. Ero! Esse boss é muito legal, né, cara? Se liga. Se liga na loucura. GG, brother. GG. Bom, galera. Mas era isso que eu queria mostrar pra vocês. Espero que todo mundo tenha gostado. Um beijo, um abraço, um abraço de mão. Fiquem com Deus, claro. Quer acreditar nele? Por gentileza. Não se esqueçam de avaliar, comentar e adicionar aos comentários se a gente gostou. Isso vai ajudar demais na divulgação do vídeo e do canal. Belezinha, galera? Só lembrando, link do canal do Janowski. Primeiro link aqui na descrição e a gente se encontra na próxima. Valeu. Falou. Fui. Fui.